Desculpa, mas vais ter de perguntar. Então vai, começas tu, Joana Marques Zé Fátima Lopes. Ai, meu Deus. Abre lá, já, já. Já está a Rita a saber. É isto. Não fui eu que fiz. Tens uma plataforma, Simply Flow, já falámos dela algumas vezes, mas quem é aquela pessoa com quem a comunicação simplesmente não flui? Ui, isso é uma pergunta difícil. Eles são assim. Quem é aquela pessoa com quem a comunicação não flui? Com aquelas pessoas que não têm os mesmos valores que eu. Ai, com essas nunca flui. Uma boa maneira de fugir da pergunta. Não, não. Não, mas assim, com quem é que não flui? Olha, filhos na idade da adolescência, não flui. Não flui. Vocês têm crianças... Ainda não. Na adolescência, não. Então esperem. Esperem, depois conversamos nessa altura. Não flui. Simplesmente porque eles têm surdez seletiva. Não dá. Chega ali e é tipo uma barreira. Não entra. Percebem? Pronto. Até aí não flui. Ok, vamos aceitar. Então aceitamos porque foi... Mas é verdadeiro. Claro. Quero entender o que é. Vá, agora há a pergunta que eu vou fazer. Esta também não fui eu que fiz. O vosso acting é de mata-me. Se recuássemos aos anos 90 e fosses concorrente do Surprise Show, quem preferias que aparecesse a surpreender-te? Júlia Pinheiro ou a Cristina Ferreira? É difícil essa pergunta. É difícil. A Cristina Ferreira. Era uma boa surpresa? Sim, era uma boa surpresa. Eu gostava de saber quando ela chegasse ao pé de mim, não sei o que é que ela teria para me dizer. Ok. Sim, senhora. E como não consigo imaginar, não sei, não faço ideia, não é? E com o Júlia ativo há pouco tempo, é dizendo, tcharam! E agora? O que é que eu vou querer à Fátima? No fundo era uma surpresa para a Cristina, não para ti? Pois, se calhar, não sei. Eu nunca tinha que responder muito bem a isso. Se calhar respondia com outro reality show, que era o Perdoa-me, desculpa. Não. Não há nada para perdoar. Eu já sabia, vocês são terríveis. Não há nada para perdoar. Terríveis. E estou a ser sincera, não há nada para perdoar. Ora, muito bem. Vamos lá. Agora vou abrir o meu envelope. Ai. Bom, então, Fátima Lopes. Vou tirar, espera. Ok. A Joana Marques fez um extremamente desagradável sobre ti. Foi a partir desse dia que tu deixaste de ouvir a rubrica, e eu recordo que o título era Fátima Lopes não tem defeitos. Lembro-me perfeitamente. Nem precisas dizer que eu própria podia dizer o título. Achas que não sei, não? Sim, mas estás a dizer que eu... Qual é a pergunta? Quero saber se tens algum defeito. E já vou já dizer que profissionista ou teimosa não vale. Ok. Muito bem. Sim, é verdade. Eu depois de ouvir o extremamente desagradável, aprendi imenso sobre mim. Está bem? É que isto fica aqui bem claro. Que eu aproveitei e fiz disso praticamente uma terapia. Portanto, vai ficar claro em relação a isso. Pode ser bom. Então, vamos aos defeitos. Teimosa não é defeito? É um muito usado. Queríamos um mais original. Ah, é que não é bem. Teimosos somos todos, não é? Também pode ser bom. É uma pessoa persistente. Não, persistente é bom. Teimoso não. Teimoso é aquele que persiste na ideia de que tem razão e tem razão mesmo quando não o tem. Então, pode ser teimosa, mas queremos mais um. Ah, querem mais um. Ok. Teimosa... Então, os meus filhos dizem que eu às vezes sou intolerante. Ok. Com eles? Sim. Ok. Mas não é só com eles. Eu às vezes sou um bocadinho intolerante. Eu sei que não parece, mas sou. Olha, já descobrimos muito. Gosto muito. Afinal, vou editar e vou dizer. Afinal, Fátima Lopes tem dois defeitos. Ai, tenho mais. Os panos se me deres tempo. Eu volto daqui a dez minutos e digo mais uma lista. Fazemos uma entrevista só sobre defeitos, para compensar aquela. Algo diz que esta vem da Inês Lopes Gonçalves. A Inês Envelopes. Fátima, não sentes que qualquer Lopes, hoje em dia, é apresentador de televisão? Há mais Lopes sem ser Inês. Eu diria que se calhar começa a haver Lopes a mais na apresentação. Quer dizer, não é? Isto também é uma má. Também não precisas falar mal de Inês assim. Sim, é verdade. Desculpa lá, Inês. Desculpa lá. Mas é porque começa a haver muitos Lopes, não é? Há tantas, baralha-se tudo. Baralha-se as pessoas e o género de estilo a apresentar. E começa a ser assim um pouco confuso. Se calhar, isto como há números para tudo, não é? Se calhar também podíamos estipular um número limite para os Lopes. Uma cota. Uma cota de Lopes. Não sei. Mas pelo menos agora... Ou Inês, eu não sei se estamos na cota. Atenção, não te ponhas aí já toda fina a achar que tu e eu estamos lá garantidas. Será que ficam de fora, não é? Porque há aí malta cheia de competência, como tu sabes, não é? Pois é, pois é. Se calhar menos agora não há aquela confusão, se alguém disser Lopes da TVI, como não estás agora, não há... Sim, sim. Dessa parte estou à vontade, não é? Lopes da TVI eu não olho, não é? Já estás safa. Já estás safa. Também não vi eu. Bem, não sei de quem... Eu sei de quem é que veio e chama-se Marques. Bom, foi depois de apresentares o First Dates com o Ruben Rua que decidiste sair da TVI? Essa é uma pergunta muito curiosa. Não, não foi por causa disso que eu saí da TVI. Não senhor, não foi por causa disso. Mas também vou-te dizer com toda a sinceridade. Esse é um formato, eu tenho todo o respeito pelo formato, mas honestamente hoje olho para trás e penso assim, não é um formato que me tenha acrescentado absolutamente nada e não devia ter feito. É a primeira vez que o digo, mas digo fruto de quem já olhou para trás e passou em retrospectiva o seu percurso e penso assim, o que é que eu não devia ter feito porque não me acrescentava, não é? Na altura eu não tinha essa perceção e este formato não me acrescentava. Criei uma boa relação com o Ruben. Eu também gostava, mas já não dá. Pelos vistos já não dá, mas eu dou-me bastante bem com ele. Mas efetivamente acho que não me acrescentou nada. Ok, obrigada. Obrigada.